Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, estamos aqui na sede da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, onde está acontecendo uma audiência pública para abordar a questão da duplicação da L-101 Norte nos trechos que vai de Jacarecica ao município de Paripueira. Estamos aqui com o deputado Davi Maia, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado Davi Maia. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Justamente nós viemos observar quais são os impactos que a continuação da UAB irá gerar, saber o motivo, porque na primeira etapa a gente já teve alguns danos ambientais causados aqui no rio Guaxuma, aqui nesses rios do entorno de Jacarecica, e nós queremos saber como é que vai ser a continuidade, que é que vai ter árvores extraídas e também o tempo, porque quanto mais demora a obra, mais danos ao meio ambiente ainda é causado, poderia ter sido evitado. Então, acho que essa audiência pública tem essa noção de esclarecimento e nós, como representantes do Poder Legislativo, estamos aqui justamente para observar e saber pelo menos para onde é que o governo quer ir. Nós estamos hoje duplicando a Hélio Centro Norte ao lado da existente até Garça Torta. Antes de Garça Torta daquela ponte, nós vamos agora criar uma duplicação lá por cima. E essa rodovia é a Hélio Centro Norte Expressa, que vai hoje até Barra de Santo Antônio, esse projeto. Então, nós vamos ficar com duas opções. Nós vamos, quem tiver pressa, vai lá por cima pela Hélio Centro Norte Expressa. Quem não tiver, continua indo pela existente. Só que, além disso, o governo do estado vai reabilitar a existente. Vai dar um tratamento urbanístico e turístico, que Alagoas hoje, não precisa falar sobre turismo. Então, essa via existente, ela vai ter uma iluminação pública, ela vai ter ciclovias, ela vai ter uns espaços de lazer. Gostaria de esclarecer que a audiência pública hoje é para a Hélio Centro Norte Expressa. A via de charme, nós estamos concluindo ainda o projeto. E existe sete ligações entre a expressa e a local, a charme. Secretário, como eu sou líder comunitário aqui da região norte, principalmente aqui do bairro de Jacarecica, a demanda é principalmente sobre os retornos que ficaram muito distantes. Por exemplo, o pessoal da Vila Imaté, o pessoal de lá do alto, né, da Vila Imaté de Jacarecica, a principal reclamação é sobre os retornos que estão muito distantes. O que é que o senhor pode esclarecer sobre isso? Já existe algum projeto de fazer algum retorno nesse percurso, no trecho que vai do Parque Shopping até o novo viaduto em Jacarecica? Um dos motivos de você duplicar, evidentemente, um deles é você diminuir distância, diminuir tempo de percurso. O segundo é segurança. Então, nas normas técnicas de duplicação, você tem tantos quilômetros para ter um retorno. Você não pode estar um em cima do outro. Por quê? Porque a possibilidade de acidente é muito alta. É por isso, e cada retorno desse, você tem que ter uma área para poder se abrir, para comportar os carros, para esperar. Na verdade, não é que a gente não queira. É que nós estamos trabalhando para dar mobilidade, mas também para dar segurança a todos vocês que moram na região. Esse é um grande projeto, um grande projeto de desenvolvimento econômico, turístico. A gente sabe que vai ser de grande importância para o desenvolvimento do bairro de Pioca, né? Porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai melhorar o turismo, né? Isso é muito importante. A gente tem que só apenas atentar para as questões ambientais, as matas ciliares, a beira dos riachos, as faunas, as floras, né? Todos os animais se vestem que existem nessa região, né? É preciso que todos tenham a devida atenção para essa questão ambiental, né? E isso tem que proteger o meio ambiente com o intuito de preservar a nossa fauna, a nossa flora, as questões, os animais se vestem, né? Para não causar dano ao meio ambiente. E vai ser o desenvolvimento chegando para o litoral norte. Já era esperado durante muitos anos, mas a gente não tinha esperança de que fosse acontecer. Mas agora, com a apresentação dessa proposta, desse projeto, a gente acredita no desenvolvimento a curto prazo, né? Isso vai ser muito importante, né? Para a nossa região, as vias de acesso, Jacarecica, Guaxuma, Guaça Torta, Riacho Doce, Pescaria, Saúde, né? A gente também está atento, também, às questões dos patrimônios históricos que existem, né? Na comunidade de saúde, né? Para ver de que forma vai beneficiar esse patrimônio, né? Vai restaurar, né? Vai dar vida, né? Porque isso vai fortalecer o desenvolvimento turístico. A audiência pública, ela é decorrente do Estado Democrático Direito, a participação da população para conhecimento, para opinar, para interagir, interferir, se for possível. E é o início de tudo, é o estudo prévio, né? Aí já foram feitos os estudos por uma empresa contratada para elaborar o EARIMA, né? E a uma construtora para elaborar o projeto de engenharia. Então, esse é o momento inicial de ouvir a população. Impactos, eles vão haver mesmo, não são poucos, são muitos. Mas há que fazer esse cotejo, né? Entre a necessidade do projeto, da execução da obra e os impactos negativos que toda obra traz. Então, assim, a importância que, se ela sendo executada, essa obra, que haja realmente esse acompanhamento pelos órgãos ambientais para que a obra cause o mínimo de impacto e que todas as providências sejam adotadas para minimizar esses impactos e esses problemas decorrentes de toda a obra. A CETRAND, que é a secretaria responsável por isso, ela deu entrada num processo no IMA pedindo o licenciamento prévio. Que é a viabilidade do empreendimento na questão ambiental, na questão socioeconômica. E é onde a gente pega esse processo, que vem junto com o estudo de impacto ambiental, e faz uma análise. No meio de uma equipe de seis pessoas, elas começam a fazer uma análise prévia. e um dos procedimentos da nossa análise é a audiência pública, onde traz a opinião da população para a gente poder fazer base para poder aprovar ou não a licença. Baseado na audiência pública, no caso, qual é a principal demanda ou reclamação ou algum empecilho que, no caso, a audiência pública está trazendo hoje? Não, hoje a gente não tem nenhum impedimento que, assim, com uma circunstância muito forte para a retomada das obras. Essa audiência é feita para a gente escutar o que a população tem a dizer e os nossos técnicos analisar, ponderar junto às informações que o interessado, que é a Secretaria do Estado, passa para a gente, para a gente poder definir se vai dar a viabilidade ou não da obra. Ou pode, assim, querer mudar algum trecho ou não, mas a gente pode aprovar 100% a obra ou pedir para fazer algumas revisões. Continuaremos acompanhando os desdobramentos dessa importante obra para o litoral norte de Maceió. Acompanhe em nossas redes sociais. Acompanhe em nossas redes sociais.